Das 16 estufas desse produtor de hortaliças de Xancherê, apenas 3 não foram danificadas pelo vento desta quinta-feira à noite. Aproximadamente já faz uns 5 anos que a gente já teve esse problema. As nossas estruturas a gente vem com o tempo investindo cada vez mais e é lamentável o que acontece com a nossa realidade hoje. Hoje o setor de hortifruti já veio há uns 20 dias atrás se recuperando de muitas chuvas e tal. E agora mais esse prejuízo para nós. Dá vontade de abandonar, mas vai fazer o quê? Temos que investir, estamos nessa lida e é preocupante o fato que não tem mais motivação. Cada pouco vem um tombo aí e paulada, mas enfim, estamos aí, fazer o quê? É possível ter uma ideia da força do vento pela forma como as árvores ficaram. Como as estruturas não possuem um seguro, o prejuízo é enorme. De estrutura eu acho que quase uns 700 mil, fora a mercadoria, que é a alface que a gente ia tirar agora no decorrer da semana. E não tem mais o que fazer pelo fato que descobriu as estufas e caiu pedra em cima. O que ficou fora, quebrou tudo e foi complicado. Vamos ficar um tempo aí sem para se recuperar. Tchau. 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 Tchau.